Vem dançar com o Putulinho Olha aqui, nem vem com essa não O tempo que eu passei contigo serviu de visão Para aí, que eu me amo mais Se um dia tiver alguma coisa, hoje não tem mais Ficou pra trás, porque mulher que se ama Não vive só de cama Se não teve amor, ponto final Acabou, tá pensando o quê? Me respeita Não sou criança, sou mulher Só me dá minha frente, se é mané Tá pensando o quê? Me respeita Não sou criança, sou mulher Só me dá minha frente, se é mané Olha aqui, nem vem com essa não O tempo que eu passei contigo serviu de visão Para aí, que eu me amo mais Se um dia tiver alguma coisa, hoje não tem mais Ficou pra trás, porque mulher que se ama Não vive só de cama Não vive só de cama Me respeita Não sou criança, sou mulher Só me dá minha frente, se é mané Vem dançar com um couturinho, velho Arrasa aí Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar Sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesma que prometa me amar Mesma que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for para certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Coração do bobeiro Tocando suas emoções Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar Sem enxergar Sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesma que prometa me amar Mesma que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for para certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se quer amor Para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Ou você muda ou eu vou mudar Eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame, eu me ame Eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame, eu me ame Para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Ou você muda ou eu vou mudar Eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame, eu me ame Eu quero um amor que me ame Que não me abandone, que não me engane Me ame, eu me ame Vem dançar com puto livre Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Se não quer me dar rum a outro Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Ficar solteiro não sou louco Coração do boleiro Tocando suas emoções Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Se não quer me dar rum a outro Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Ficar solteiro não sou louco Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Se não quer me dar rum a outro Se não quer me dar rum a outro Cadê o amor? Se não quer me dar rum a outro Ficar solteiro não sou louco Vem dançar com o puto nível, hein? Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita De eu e você Negar, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar o confidencial Se tu quiser só cair Se quiser aliança Se quiser aliança Eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser só de ficante fiel Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita Se eu e você Se eu e você Negar, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar o confidencial Se tu quiser só cair Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se é pra assinar algum papel Assino só de ficante fiel Se tu quiser só de ficante fiel O meu quarto tá uma sucata Fotos dela, pitucas e ladas Jogadas no chão E no espelho eu nem me reconheço Eu me desluido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando bebida Eu tô virado Sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina Na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira Da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira Da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Hoje acaba isso Coração do moleiro Tomei de suas emoções Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando bebida Eu tô virado Sofrendo mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina Na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira Da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira Da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Hoje acaba isso Vem dançar com o Butulí Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vem dançar com o Guto Lime Arracha aí Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Vem que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Mas vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Vem que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Mas vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Vem dançar com o puto livre Arraixa aí Arraixa aí Você sabe onde tá Em transe envolvendo comigo Você sabe que vai Dar o tempo todo correndo perigo Pode estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vem ver no futuro Esperando um volta pra mim no passado Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Faz bem feito Tira aquele treinzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Coração do momento Tocando suas emoções Você sabe onde tá Em transe envolvendo comigo Você sabe que vai Dar o tempo todo correndo perigo Pode estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vem ver no futuro Esperando um volta pra mim no passado Posso estar ali pegando fogo Te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver Jura Faz bem feito Tira aquele treinzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Vem dançar com o couturinho, hein? Arrancha aí Vou te amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou te amarela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro Vai lá em casa hoje Bebe um mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro Eu vou falar Tô indo Que ela me pede Sem roupa eu faço lindo Coração do boné Tocando suas emoções Vou te amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou te amarela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe um mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro Vai lá em casa hoje Bebe um mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu ombro Eu vou falar Tô indo Que ela me pede Sem roupa eu faço lindo E você beijando pra baixo do meu ombro Vem dançar com o culto livre Arrocha aí Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Sinto pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer seco Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda o telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Coração do boleiro Tocando suas emoções Tá aproveitando a vida Aproveitando a vida Os novos amigos Sinto pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer seco Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda o telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Vem dançar com o puto livre Arracha aí Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole Na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o curtinho Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha arruela Vontade de brincar Mas não bloquear De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha arruela Coração do boneco Tocando suas emoções É embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o curtinho Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha arruela Vontade de brincar Mas não bloquear De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha arruela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha arruela Vontade de brincar Mas não bloquear De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha arruela Vem dançar com Tuto Lima Arracha aí Arracha aí Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi O tempo que nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade se foi O tempo que nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto onde você está Sabendo que a minha saudade aperta quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta deixa a minha raiva cegar Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o marcanhão, pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o marcanhão, pra quem já tá fudido Coração do bolero, tocando suas emoções Sabendo que a minha saudade aperta quando o seu dedo aperta A palavra que me acerta deixa a minha raiva cegar Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o marcanhão, pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio nindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o marcanhão, pra quem já tá fudido O marcanhão, pra quem já tá fudido O marcanhão, pra quem já tá fudido Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Cê já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, tu tá tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, tu tá tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim, fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Cê já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, tu tá tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, tu tá tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca E cê vai querer o meu beijo na boca Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo a sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Coração do Bombero, tocando suas emoções Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Te deixa louca, puxar seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vem dançar com Tuto Lima, hein? Arrasta aí! Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Mas eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Coração do bolero Tocando suas emoções Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ai eu não vou me envolver Você é só um rolê Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Mas pensa num rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Vem dançar com o Guto Livre Arrasa aí Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me ouviu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me ouviu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me ouviu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só se chegou quando me ouviu sofrer Vem dançar com tudo livre Arrancha aí Pra quem terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Me lagou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá pros amigos Que chamam as amigas Mas tô um vídeozinho Pra você se arrepender Foi só um stories Um stories Com um paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um stories Com um paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Milagro na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho, quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Vem dançar com o culto livre Todo mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu hora pra você A Barbie bateu, entre ela e eu Vai ter que aceitar A gente tá junto, então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Todo mundo gosta de curtir, gosta de sair, gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu hora pra você A Barbie bateu, a Barbie bateu Entre ela e eu Vai ter que aceitar A gente tá junto, então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas Ela já beijou, ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Ah, ah... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Música 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 Música